Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus seguidores, minhas seguidoras, simpatizantes do Evangelho. Eis-me aqui, Kátia, algo a dizer a vocês. Tudo que eu for fazer na minha vida, eu acho que pertence a vocês. A minha vida pertence a Cristo e, em continuidade, àqueles que me seguem. Queria avisar vocês, que vocês orem por mim. Acho que vocês têm notado, eu ando um pouco depressiva. Infelizmente, nós somos obtidos por essas coisas, por situações que às vezes passamos. Mas nem por isso a obra vai parar. Porque eu fiz um propósito com Deus, que eu ia fazer missões. Não só missionária, mas a missão de evangelizar, amar o meu próximo, ajudar ele quando for preciso, estar perto dele quando for preciso. Vocês vão te dizer, uma Kátia, que eu saiba, a irmã Kátia, na última que fez, teve algumas decepções. É. A vida é assim, pessoal. Sabe, a gente acerta, a gente erra. A gente tem o intuito de acertar sempre. O meu intuito é acertar. O meu intuito é fazer o próximo feliz. Eu não tenho outra maneira de viver. A minha maneira de viver é essa, é ajudar. É estar perto de quem está precisando. Quem sabe que eu sou solteira, estarei sempre solteira, mas estarei esperando o noivo. Meu noivo está para vir. E antes que ele venha, eu estou fazendo aquilo que foi a ordenância dele. Então, preparem-se. Aonde quer que eu esteja, eu estarei com vocês. Nossas pregações não irão parar. Será o mesmo horário. 7h20, segunda, quarta e sexta. Sempre uma surpresa para vocês, no mesmo horário. Estarei também no YouTube. Kátia Variedades. Nada vai parar. Porque só Jesus me para. O ser humano quer parar, Kátia. Mas ele não vai conseguir. Há pessoas que são tóxicas. Há pessoas que gostam de nos insultar, de nos botar para baixo. De querer achar que nós somos abaixo dele. Mas eu te digo, eu só estou abaixo de Jesus, porque ele está lá nos céus. E eu vou continuar a minha missão. E sei que quando eu voltar de lá, eu voltarei mais reforçada. porque quanto mais eu sofro, quanto mais eu sou recriminada, quanto mais eu sou colocada em prova, essa daqui, enquanto tiver fôlego de vida, vai cumprir a palavra de Deus. porque eu amo este Deus. Este Deus que me tirou do cativeiro. Então, ninguém vai me colocar em cativeiro. Ninguém vai estar mandando em mim, ordenando o que vai eu fazer ou não na minha vida. Só Jesus manda na minha vida. Só Jesus é... Eu sou dependente. Quero agradecer aqui de antemão. Prometi que não ia falar nunca da minha família. Mas quero aqui agradecer a minha família por compreender que esta é a minha vida. Que esta é o meu restinho de anos de vida do tempo que eu tiver. É fazer isso. E eu agradeço a Deus por ele estar entendendo. E me dando essa liberdade. Sabe que eu amo. E eu sou igual aquele pássaro. Que vai. Voa. Mas volta. Para o seu ninho. Meu ninho é aqui. No meu quarto. Na minha liberdade de fazer o que eu quero. Na hora que eu quero. Eu tenho toda essa liberdade aqui. Sei que minha família me ama.